Uma das coisas que tu comentou até sobre a questão da caridade. Eu não comentei nada porque deixei tu seguir o exemplo. Mas é justamente isso. Por exemplo, quando a gente trata da fruta, quem é o dono real da fruta? Quem é o dono verdadeiro? Quem tem direito à fruta? Ah, mas e se a outra pessoa chegasse antes? Muitas vezes a gente se perde com os hipotéticos. Não consegue abraçar situações reais e palpáveis na nossa vida. Exemplo simples. Muita gente discute sobre justiça privada. Até hoje, infelizmente, só eu conheci a minha Câmara que faz justiça privada, que atua arbitragem com libertanismo. Não tô falando isso aqui pra me gabar, me vangloriar, só tô dizendo. Eu fico triste porque só achei eu. Eu sou o único exemplo que eu encontrei nesse âmbito. E eu procurei. Entendeu? Por que a gente não tem mais disso? Por que a gente não tem mais aplicação? E isso daí é uma coisa que eu acho interessante, apesar do seu agnóstico, do saber muito bem a minha posição quanto isso, eu acho interessante a questão da visão da doutrina católica, porque ela tá assim, ó. Olha, uma vez que a gente já sabe a verdade, o que que é a melhor coisa pra se fazer? No caso, eu já dei o exemplo. O melhor que tu pode fazer se tu é um proprietário de uma maçã é encontrar a pessoa que necessita isso. Que mais necessita. E eu tendo a concordar, não por uma questão teológica, espiritual, coisa do gênero, mas uma questão que simplesmente tu pegar e ajudar outro ser humano, muitas vezes te fortifica. tu se coloca numa posição no qual tu consegue pegar, tu tem renda disponível pra poder ajudar os outros, tu cria um laço mais estreito com a outra pessoa, no qual diminui a dependência de uma força externa que venha te agredir pra tirar aquela propriedade, aquele bem, roubar uma parte e dar uma migalha pra alguém. Então, talvez pensando num método prático, a própria estrutura de caridade, independente da justificativa cristã, vamos colocar assim, pode se tornar um âmbito que tem um grande valor de ser analisado em um contexto mais de estabilidade social e voltado à ordem natural. Porque se a gente for analisar o que foi a história do libertarianismo, que desde a sua aliança com a esquerda, a ruptura dessa aliança, fragmentação no New Libertarian Alliance, que daí junta os voluntaristas, mutualistas, agoristas, num canto, libertários no outro, união de pautas conservadoras com a Aldo Wright, que daí formou o palio-libertarianismo, e daí isso aí, depois de consolidado, veio ao Brasil, que a gente tem essa história. Se a gente for analisar nesse ponto, talvez a pergunta mais importante para os libertários não é se fere o PNA. Até porque o PNA, né? Tipo, a importância é o que tu pode fazer. E outra, o que tu pode fazer a nível individual, porque é muito fácil tu pegar e escutar hoje em dia aqui no discurso do movimento libertário brasileiro, um monte de pseudo-soluções coletivistas. Isso é o que a gente mais vê hoje em dia. O pessoal falando, não, tem que votar no fulano que o fulano vai resolver. Pessoal, se tu for pegar e analisar o libertarianismo, o Estado não resolve nada, o Estado é o problema. Como é que tu quer resolver com o Estado? Não tem solução que o Estado possa ficar. Ah, mas é estratégico, é isso e aquilo. Beleza, o cara quer pegar e falar de mil e uma estratégia. Mas o que pode ser aplicado factualmente no teu dia a dia? O que que tu pode fazer? Como tu falou, não adianta tu querer ser caridoso e não ter os bens pra doar. Então, o que que tu pode pegar e na sua potência transformar em um hábito que venha a somar? Essa que se torna a maior pergunta. Essa que se torna o maior problema do libertário. O problema do libertário não é acertar a teoria, não é ler quatro livros do Hopper, não é saber de cor e saltear do que que o Mohler Rothbard fala sobre cenários de guerra. E sim, tu pegar e entender como essa teoria pode ser aplicada pra não só melhorar a tua vida, apesar de certas oportunidades antiéticas que podem vir a te favorecer. Isso acontece, a gente tem oportunidades de ser imoral, de ser antiético, de ser até, vamos colocar um termo pra um outro público também, anticristão, vamos colocar assim. Tu tem essas oportunidades, elas estão aí na tua porta o tempo todo. O ponto é, como é que tu pega, rejeita elas e abraça melhores oportunidades, melhora a tua relação com os teus pares, com os teus pais, com os teus filhos, com os teus amigos, com a tua esposa, e assim vai. E eu acho que esse é o trabalho de refino que meio que está faltando. Eu estou dizendo assim que tipo, ah, todo mundo é burro, eu sou esperto, porque eu estou falando, não, eu só estou dizendo, a gente está, parece que a gente está, desde a eleição do Bolsonaro, a primeira eleição dele, a gente está preso na mesma discussão, é isso que parece. A gente não consegue sair de uma discussão e quem sai acaba saindo do movimento libertário como um todo porque vê que não vai sair da discussão. Então é tipo, quando o cara começa a focar, não, o que eu posso fazer, o que eu consigo abraçar, o que eu consigo melhorar, a pessoa faz o que? Ela pega e diz, olha, não adianta ficar discutindo na internet com estranhos, porque tu não sabe de onde vem, não sabe de onde vai, tu vai discutir com pessoas simplesmente por bater boca de graça, nem está sendo remunerado, para então, tu não avançar o que tu precisa avançar que é o teu melhoramento. Então é isso que, digamos assim, se tornou uma coisa que eu comecei a focar desde 2019 para cá, antes da pandemia, quando eu vi que a pandemia estava vindo, eu já estava focando nisso e se torna, digamos assim, um ponto interessante. E isso ocorre de várias formas, tu pode pegar e fazer isso pelo cristianismo, tu pode fazer isso, sei lá, lendo filosofia estoicista, que é uma forma, digamos até, bem agnóstica de se fazer, eu acho que o Xavier vai concordar comigo, pode ser que tenha aquela, não cruza, mas encosta, está aqui, poderia dizer que pode um levar um caminho ao outro. Existem outras formas, tu pode pegar e analisar, só que eu digo assim, o mundo está aí, as coisas estão acontecendo, a situação vai ficar cada vez mais difícil, e não é batendo boca sobre a teoria de se, sei lá, peidar no elevador, férias, ética, libertária, que vai mudar a situação que tu está. O que muda é tu adotando novos hábitos e abraçando a verdade, ou pelo menos essa verdade que tu diz ser a verdade, pegando e colocando, digamos assim, os teus hábitos onde estão as tuas convicções. Perfeito. E sofrendo as consequências de ter essas convicções, isso é importante também. Então, se quiser dar um adendo nisso, até te convido a falar sobre a questão, sobre o cristianismo, porque eu vejo as minhas convicções sobre isso na fronteira, no caso. É, eu acho que agora a gente pode, a gente já falou bastante sobre libertarianismo em si, o que o pessoal deve entender sobre libertarianismo, e agora a gente vai para a segunda parte do que a gente tem para falar, que é a questão da insuficiência, ou a pratica, a questão do fronteirismo. Eu vou passar a palavra para ti para que tu apresente agora, tu continue tua fala apresentando o fronteirismo, e depois no final eu vou dar a minha ideia de por que eu julgo o insuficiente libertarianismo na minha perspectiva. O problema geral do libertarianismo é que o libertarianismo tem uma palestra excelente, incrível, e eu acho que ela já está legendada em português, que é do Hans-Hermann Hoppe falando sobre a alt-right, que tem muita gente que fala assim, ah, é porque o Hoppe é adolfista, ele gosta do Adolfinho do bigodinho, ah, é que não sei o que, como o MBL uma vez falou que o Hoppe no Democracia Desfalhou defende que gays entrem em um vagão de trem e seja mandado para um campo de concentração. É tipo, chefe, tu leu o mesmo livro que eu, né? Eu suspeito que tu sabe que não está ali, mas o MBL leu alguma versão do livro com as notas do MBL e que tinha isso aí escrito. Beleza. Se vocês forem pegar e ver essa palestra, ela é muito interessante porque o Hoppe sempre a gente fala o seguinte, os libertários, a nossa teoria, ela pega e expressa muito bem o ponto que a gente quer chegar. Ela expressa muito bem isso. Ela diz assim, o ponto que a gente quer chegar é um ponto de não agressão, de relações pelo qual tu não tem o conflito sistematizado perante os outros indivíduos. E essa questão do conflito sistematizado acaba sendo, o chefe acho que caiu ou só foi para os vestidores, não sei, mas essa questão do conflito sistematizado acaba sendo a estrutura do Estado e de maneira geral. Ah, por que a gente não espera chegar, por exemplo, numa situação de zero conflito? Porque seria um pouquinho ingênuo tu esperar que não existisse crime. Isso é importante ser colocado. A gente acredita que o crime vai acontecer, infelizmente tem, digamos assim, a liberdade de ação, não a liberdade legal, mas a liberdade de ação de cometer um crime. E a gente analisa por conta dessa área. O crime pode acontecer, só que o ideal é que não seja sistematizado o crime contra as pessoas. E disso daí tu pode organizar de N formas a sociedade. Tanto que o Hopper, no capítulo 10 da Democracia, o Deus que falhou, ele comenta sobre a necessidade, a importância dos libertários serem conservadores e os conservadores libertários, porque tu não consegue pegar e fazer conservadorismo agredindo todo mundo e tu não consegue ser um libertário sendo um degenerado que vai defender valores que são contrários às bases civilizacionais que tu tem para a fundamentação daquela estrutura legal, por exemplo, ética de propriedade. Então, não adianta você libertário e falar o ético aumentativo, o PNA, seja o que for, a ética libertária está certa, mas se a pessoa quer ter um comportamento completamente degenerado que lá na frente vai causar como consequência uma ressurgida do Estado ou um clamor popular pelo Estado, uma legitimação psicossocial pelo Estado, eu não posso fazer nada, eu tenho que concordar, eu tenho que tolerar, eu tenho que ser, eu tenho que ser, tipo, eu tenho que respeitar, não gostar de respeitar, ok? E o Hopper vem e fala o seguinte, não, não tem que fazer isso. pessoas que pegam e elas vão pegar e se tornar uma, um, um, digamos assim, um, um, moral hazard, que seria, tipo, digamos assim, elas têm uma moralidade tóxica à estrutura de lei natural, ou até mesmo da ordem natural, melhor dizendo, essas pessoas, elas têm que ser removidas fisicamente da sociedade, elas têm que ser ostracizadas, elas têm que ser, elas têm que, digamos assim, sofrer o custo das suas decisões, das suas péssimas decisões. A gente consegue ver vários, digamos assim, quadros disso aí acontecendo, os gatos estão se unindo a casa aqui um pouquinho, gato agressor, o que acontece? A gente pode ver vários quadros disso acontecendo com pessoas que estão começando a discordar da moralidade de grandes corporações, normalmente essas que seguem as pautas ESG, que é Environment Social Governance, ou, como um amigo meu batizou, Europa Sem Gás, que, no final, são pautas que levam, tipo, ideias LGTB, ambientalismo, animal tem direito, coisas que são antilibertárias. E não estou dizendo que as pessoas estão boicotando as empresas como lá da Bud Light, Target, por conta de ideias libertárias, mas simplesmente por conta que elas não têm uma, elas não têm uma, como eu posso dizer assim, é uma convicção alinhada com isso, na verdade, é contrária a esse tipo de ideia. E a estrutura toda, se tu for analisar, acaba sendo relevante justamente nisso, que é o quê? As pessoas pegarem e não só defenderem uma teoria, defenderem que algo seja verdadeiro, vamos colocar assim, mas atuar como se aquilo fosse verdadeiro e afetasse a vida deles. As suas convicções não estão naquilo que tu diz, estão naquela forma que tu se comporta, é aí que elas estão. Então, tu alinhar o teu discurso às suas convicções é o primeiro trabalho. Não adianta, usando um paralelo que o Sheffield provavelmente pode até tratar, não adianta tu se dizer um cristão e tu não praticar o cristianismo. Entendeu? Não adianta, não adianta, tu vai, tu tá mentindo pra si mesmo, tu acha que tu é alguma coisa que tu não é. E muitas vezes talvez tu usa essa de se dizer alguma coisa que tu não é pra tentar ganhar algum tipo de vantagem, convicção, estrelinhas no clubinho e tudo, às vezes assim. Então, eu acho que essa estrutura é importante de ser dita. A estrutura da moralidade libertária ela é necessariamente para a manutenção da ordem natural uma estrutura conservadora. Ah, mas é conservadora no sentido brasileiro? Tipo, temos que abrir o Bolsonaro? Não, é conservadora de valores morais no qual que permitam a transmissão intergeneracional de todos os pretextos morais e instituições que permitam a manutenção da sua ordem. Isso é importante. Isso é importante.